Você me provoca, eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em provas de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira, eu tô falando sério Preciso desse amor, te amar a noite inteira Se você me quer, saiba, também te quero Eu tô falando sério Saiba, também te quero